Marina Morena Você faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu Já me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa Você não arranja dor de igual Desculpe, Marina, Marina Mas eu tô de mal Eu tô de mal com você Eu tô de mal Eu tô de mal com você Marina, ai, 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 ai Tô de mal com você Morena Tô de mal com você Tô de mal com você Eu tô de mal Marina, Marina, Marina Você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu Lhe deu Lhe deu Ah! Já me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Ah! Eu já desculpei tanta coisa Você não arranja dor de igual Desculpe, Morena Marina Mas eu tô de mal Eu tô de mal com você Eu tô de mal, eu tô de mal com você Eu tô de mal, eu tô de mal com você Marina, eu tô de mal com você Marina, Marina, eu tô de mal com você Eu tô de mal, eu tô de mal com você Marina, eu tô de mal com você Eu tô de mal, eu tô de mal com você Eu tô de mal, eu tô de mal com você Marina, eu tô, eu tô de mal com você Eu tô de mal, Marina, eu tô de mal